Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Boomerang É o fim do feriado da Peppa com Kylie Kangaroo Por que não vão brincar no jardim enquanto arrumamos as malas? Tudo bem, mamãe Esse feriado é o melhor Eu adorei que você tenha ficado, Peppa Eu queria que a gente não tivesse que ir pra casa, Kylie Não fique triste Eu trouxe um presente de despedida pra você Isso é uma banana? Não Dinoshauro? Não É uma coisa É, mas não é uma coisa qualquer É um bumerangue É um bumerangue? Os bumerangues são especiais pra nós Nós usamos desde os velhos tempos Uau Obrigada, Kylie O que você faz com isso? Você brinca de agarrar com ele Como uma bola? Mais ou menos Só que quando você lança o bumerangue ele volta pra você Isso é impossível Eu te disse que era impossível Precisa lançar com mais força George Tenta você Ah, isso não funciona Vocês não estão lançando direito Você precisa lançar forte Como? Desse jeito? Cuidado Eu consegui O bumerangue voou todo o caminho de volta para Peppa O que é isso? Isso é um bumerangue, papai Ah, sim Você tem que lançar forte E então ele volta pra você Permita lhe mostrar, Sr. Pig O senhor está pronto? Um, dois, três Lançar! Então, quando é que ele vai voltar? Procurem bem, crianças O bumerangue tem que estar em algum lugar Eu acho que a gente pode ter encontrado ele Olá Esse é o Sr. Wallaby Ele é o vizinho próximo Ah, oi, Sr. Wallaby Eu estava ensinando essas crianças Como lançar um bumerangue Ah, eu sinto muito por sua janela Não há com o que se preocupar, amigo O que é uma janela quebrada entre dois amigos? Sr. Wallaby É um vizinho muito bom Não deixe que isso aconteça de novo Obrigado Como eu estava dizendo Para lançar um bumerangue Você precisa lançar forte O quê? Assim? Isso mesmo, papai Está voltando Aí vem ele Aí vem ele Pega, Sr. Pig Ah, eu perdi Oh, não O bumerangue quebrou outra janela Bom, eu acho que nós devemos ir Enquanto ainda tem alguma janela sobrando Ei, não Não podem ir até que eu tenha tentado Deixe-me mostrar a vocês, amigos Como um bumerangue deve ser lançado Obrigado, Sr. Wallaby Não há de quê, amigos É para isso que servem os vizinhos Agora, o truque é Você precisa lançar o bumerangue mais vertical Bem assim É um bom, é um bom, é um bom lançamento Ah, vem ele Está bom Está aparecendo Ah, não Pega ele Minha nossa O bumerangue quebrou outra janela Pois é Nós precisamos mesmo ir agora Quer alguma ajuda para consertar a janela? Ah, não se preocupe Desta vez a culpa foi minha Sr. Wallaby É mesmo um vizinho muito bom Até mais tarde Tchau, tchau Até mais tarde Onde vocês todos estavam? Ah, só lançando bumerangue Você sabe As janelas do Sr. Wallaby foram todas... Nós nos divertimos muito Não foi, crianças? Sim Eu adorei que você tenha ficado, Peppa Nós também adoramos Não foi, George? Não esqueça o presente Ah, é mesmo O bumerangue Obrigada E volte de novo Eu vou voltar que nem o bumerangue Peppa teve o melhor feriado de todos com o Kylie Canguru Peppa Pig 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 Abertura